Este vídeo foi produzido dentro do projeto Edilife India e Era. Este EdiTalk centra-se no tópico do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, na educação e nas habilidades e competências para o futuro. A palestrante deste vídeo é a doutora Inês Lince, professora catedrática do Instituto Superior Técnico e investigadora no INS-CID, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal. A inteligência artificial está no nosso dia-a-dia, nós temos essa noção e às vezes vimos até anúncios, a inteligência artificial chegou aqui, chegou a colar e nós, muitas vezes sem nos apercebermos, mas está impregnada, digamos assim, no nosso dia-a-dia. Eu pensava, desde que acordamos até que nos deitamos. Não, até durante a noite, às vezes, podem ser extraídos dados para saber como foi o nosso sono, como não foi. Portanto, a inteligência artificial está por todo lado, está impregnada e a tendência é aumentar este impacto. Levanta questões éticas, sem dúvida, mas isso, como qualquer avanço tecnológico, tem esse problema. Por outro lado, portanto, pode haver este entusiasmo e esta esperança até, porque nós pensamos que a inteligência artificial pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e, enfim, o seu grau de felicidade, digamos assim. Por outro lado, tem que haver alguma prudência. Um dos impactos, também, muito imediatos é no mercado de trabalho, que podemos ver como um certo susto e eu penso, bem, a Revolução Industrial também foi isso. Como é que, de repente, tivemos máquinas que vieram substituir aquilo que as pessoas faziam? Mas, em bom rigor, quer dizer, nós conseguimos agora, com uma distância já de séculos, pensar, ainda bem que existiu a Revolução Industrial. E esta é uma revolução da inteligência artificial que nós estamos a assistir também. E aqui podemos pensar, bem, é uma revolução, vão desaparecer, como na Revolução Industrial desapareceram determinadas tarefas, vão aparecer, com certeza, outras tarefas. Que tarefas é que nós podemos pensar que vão desaparecer? Bem, tarefas que sejam repetitivas. Tarefas em que nós podemos imaginar uma máquina, um automatismo por detrás delas. E isso é positivo. Se nós pensarmos que a vida profissional de uma pessoa, durante anos a fio, é apertar um botão, enfim, numa cadeia de montagem, temos dificuldade em perceber como é que uma pessoa se pode realizar profissionalmente nisso. E, portanto, se pensarmos, não, vamos ter uma máquina a apertar botões, eventualmente há de haver alguém a vigiar esse serviço, a supervisionar, que também saberá apertar botões se for preciso, mas conseguimos, eventualmente, um trabalho mais aprazível e com resultados tão bons ou superiores. É como, para nós, usar uma calculadora atualmente é algo que é normal, mas é bom também saber fazer contas de cabeça. Mas temos esses instrumentos, como agora também temos estes outros instrumentos. A inteligência artificial traz estas ameaças, se nós pensarmos, bem, mas são trabalhos que são rotineiros, que não são gratificantes, ou outros, se nós pensarmos, mas se calhar agora com os mais que uma pessoa tem, era preciso uma equipa de várias pessoas e agora basta uma. É verdade. Também isso pode acontecer e pensarmos que agora há instrumentos que aquilo que seria feito à mão, digamos assim, ou com um trabalho muito moroso, agora nós temos, não é preciso fazer à mão, temos apoio computacional e temos alguma inteligência por detrás. E que desafios é que isto coloca? Para já, as máquinas fazem aquilo que nós lhes mandamos fazer. E isso é importante termos sempre em conta. Por isso, há aqui, para já, a nível de educação, nós temos que saber mandar nas máquinas, naturalmente. Como é que se manda nas máquinas? Do ponto de vista de um utilizador mais básico, nós mandamos no telemóvel, não é? Nós dizemos o que é que queremos a partir de um telemóvel, de um tablet, de um computador. Um dos aspectos importantes pode ser falar a linguagem das máquinas. Isto é aquilo a que se chama programação. Todos temos que ser programadores? Não necessariamente, mas há um aspecto que é importante, que é o chamado pensamento computacional. Todos devemos ter esse pensamento, devemos com certeza, tal como para nós é básico, mas há alguns no tempo surgiu essa noção, que todos temos que ter a noção da matemática, de conceitos básicos de matemática. Aqui coloca-se a mesma coisa. E a matemática e a programação vão de mãos dadas. Por isso, muitas vezes, nem é encher de mais conhecimentos, é adaptar o ensino, por exemplo, da matemática, a ter a parte de lógica que está associada à programação. E isso é algo que deve ser conseguido com crianças, por jogos, brincadeiras, e mais tarde até a nível do ensino superior, porque há ferramentas, independentemente da nossa área de trabalho, que devemos todos saber e outras mais específicas da nossa área de trabalho. Por isso, aqui isto vai mudar. Se nós pensarmos, será necessário mais profissionais a nível de tecnologia, será certamente. E, portanto, as previsões que existem atualmente é que há muito mais necessidades deste tipo de profissionais que não, se continuarem as coisas como estão, não vão ser preenchidas. Portanto, temos de ter isto em atenção e a preocupação, por um lado, a nível do ensino superior, é aumentar as vagas nestas áreas, embora para isso é preciso professores, mas, por outro lado, aumentar a tratatividade destas áreas. Sobretudo, tirando, desmistificando alguns preconceitos. Por exemplo, sabemos que a área de engenharia existe o preconceito de ser mais associada a rapazes, sem motivo nenhum. Portanto, isso é um dos esforços que se faz atualmente para diversificar. Mas, por outro lado, é verdade que, em termos de ofertas de empregos, vamos ter mais oferta nesse sentido, o que não significa que as outras profissões desapareçam, não vão desaparecer, certamente. Nós tivemos todos a experiência da pandemia, em que ficou claro que mandar os alunos para casa para aprenderem apenas por meios tecnológicos é melhor do que nada, mas não é igual a estarem na sala de aula, a conviverem com os seus colegas. Outro aspecto importantíssimo, convívio entre as pessoas, convívio entre os alunos, este aspecto não há, pelo menos até à data, nada que substitua esse trato humano. E isso vai ter mais valor ainda, de alguma maneira, uma vez que nós tanto tempo estamos a lidar com máquinas, vai ser algo que vamos valorizar muito. Portanto, há determinadas profissões, determinados serviços que não vão, certamente, desaparecer e podem até ganhar novas formas. Um aspecto muito importante que é, então, a formação que nós temos que dar. O que é que é importante? E, muitas vezes, a nível da engenharia, mas de outras profissões também. Nós temos que saber resolver problemas. É para isso que nós estamos, resolver problemas e, muitas vezes, resolvê-los de uma forma criativa. E um dos aspectos também importantes nos alunos é fomentar a curiosidade. Atualmente, nós temos tanta informação que há que saber procurar as coisas, ir puxando fios da meada, que é algo também muito importante. Por outro lado, e nós pensarmos em coisas diferentes. As máquinas já sabem, se é para fazer do mesmo, as máquinas fazem. Se é para fazer diferente, tudo o que é criatividade, ideias fora da caixa, o próprio ensino superior tem tendência a dar formação, atualmente, cada vez mais, a inovação, empreendedorismo, que é o que é que nós podemos fazer de diferente. E a ideia, muitas vezes, de startups de índole tecnológica, que usam a inteligência artificial é vamos fazer coisas diferentes. O que é que nós podemos fazer diferentes? Responder a uma necessidade das pessoas que elas ainda não perceberam que têm. Como é que nós podemos fazer isso? E é daí que saem aplicações novas, programas novos e aspectos diferentes. Uma mensagem final que é sempre importante. No ensino, o mais importante é o conhecimento. Não o conhecimento de memorizar, de curar coisas, mas o conhecimento no abstrato em si é algo muitíssimo precioso. Por isso é que nós vamos até ao ensino superior, a esse, pelo menos, é assim que vimos a educação. Os doutoramentos, que são algo, os mestrados e doutoramentos cada vez mais generalizados, não no sentido de dizer eu preciso de aprender isto tudo para a minha formação. Não. Eu preciso de ter conhecimento, eu preciso de abrir a minha cabeça, rechear a minha cabeça e isso vai-me dar uma visão e uma abertura que me vai permitir adaptar-me à evolução ao longo do tempo, porque a nossa aprendizagem, sem dúvida, atualmente é ao longo da vida. Para refletir, consegue identificar duas tarefas profissionais que poderão ser automatizadas graças à inteligência artificial? E aí Legenda por Sônia Ruberti